Churri-churri O que é isso? Eu sei que dá um beijo diferente Eu só quero contigo Ficar a tua vida ou uma boa A primeira é que eu acho Com meus fotos Até que eu me descer Vou falar que você não é nada Vou falar que você não é nada Vou falar que você não é nada E eu não entendo Eu não entendo que você não é nada Eu não gosto de você que é Que eu nem desistigo Vou falar que você não é nada Deixa eu olhar Sem possibilidade E eu não entendo que você não é nada Eu procuro Eu vou tentar receber Porque sou o tempo que se trave weather Já que eu tenho eu a ser importante My droite mesmo Eu não quero mudar Você vai quiser Você vai mais esperto 감 Bar Pasro A dizem se você não é nada Apenas o tempo dá certo Até que o mundo Fira o meu redor Do caralho Vou falar que você não é negra Vou falar que você não é negra Vou falar que você não é negra Eu me vejo que eu não consigo Tão importante o que você quiser Se me engano sentir Vou falar que você já ganha Eu te esqueci Eu quero ver as mãos Que são melhor mais ou menos Vou falar que você não é negra Eu te esqueci Tchau, tchau. Tchau, tchau.